Bom dia galera, meu nome é Kleiner Pantoja, instrutor da Queda Livre, vamos para mais um saltinho, agora que eu vou saltar com a Pâmela e vamos conhecer essa garota aí, vamos lá. Aqui a Pâmela, toda prontinha para o salto, com equipamento. E aí Pâmela, me conta, como é que está? Tem que subir com coragem, primeira vez, né Pâmela? Vamos subir, vamos fazer um bom salto, daqui a pouco a gente vai estar lá, 12 mil pés, que é da Livre 200 por hora. Vai ser mais baixo? Beleza? Daqui a pouco a gente se encontra no avião, valeu! I am chosen, I am free, I am living for eternity. Free now forever, you picked me up, turned me around, you set my feet on solid ground. Free now forever, forever. Free now forever. And now there's gonna hold me now. Hold me now, hold me now. o 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